Mãe, tenho uma coisa para te contar. A senhora sabe que eu sei que fui uma pessoa econômica, né? Pois é. Aí hoje eu descobri uma coisa. Eu tô cheio de dinheiro. Não acredita? Pergunta pro Léo, que é meu cofrinho hoje. Foi ele que me ajudou a contar todo o dinheiro. Sabe quanto tinha? 32 reais. Todo mundo era 50 centavos. Por que tá rindo, mamãe? É muito dinheiro, sim. O que vou fazer com todo esse dinheiro? Semana que vem é aniversário da senhora. Vou te levar no McDonald's, que a senhora faz comigo quando é meu aniversário. Mamãe, mamãe, fala comigo. Por que a senhora tá chorando? É muito dinheiro.